Olha, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte informou que prazo para a conclusão das obras na Avenida Belcoelho foi prorrogado e deverá se estender pelo mês de outubro. O serviço que está sendo realizado na Avenida Belcoelho é considerado de alta complexidade, pois aqui neste local tem várias tubulações de diferentes segmentos, como oleoduto e gás encanado. A gente está executando a parte das adutoras internas, da adutora Pudimossoró, que vai trazer um benefício de mais de 30% de acréscimo de volume de água. A gente precisou realizar uma paralisação, uma pequena pausa nos serviços, uma semana antes das eleições, pra gente fazer uma articulação com as empresas que têm interferências locais, como oleodutos, gasodutos, certo? Assim como também programações pra interligações com as adutoras existentes, que estão em funcionamento. E também a gente teve essa preocupação por questão do pleito eleitoral, das eleições que aconteceu, proximidade com o nosso Tribunal Regional Eleitoral. A gente decidiu realizar essa pausa, né, pra que acontecesse da melhor forma possível a fluidez do trânsito aqui durante esse período. E aí a gente deve estar retomando na próxima segunda-feira, dia 14, os serviços aqui na Belcoelho. Esse trabalho é essencial para interligar as tubulações que, quando concluída a obra da adutora em 2025, irá abastecer os reservatórios dos bairros Abolição 1, Santo Antônio e do Centro de Mossoró. Como relatado, a adutora Pudy Mossoró, né, que vai trazer mais de um milhão de litros de água pra cidade, ela possui pontos de interconexão. O que é isso? É a forma de interconectar essa água que tá chegando, né, na cidade, com os reservatórios existentes, né, o reservatório aqui do Abolição, o reservatório de Nova Betânia, do Santo Antônio. E essa região, essa adutora que tá sendo implantada na Belcoelho, é um dos eixos principais que fazem essa conexão, que vão fazer com que toda essa água chegue e seja distribuída dentro do município, né. Então, esse serviço, ele tem essa importância, né, de fazer essa distribuição. E é um serviço que precisa ser feito com muita segurança, porque, como nós falamos, tem muita interferência, né, com outras infraestruturas na região.